Opa E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mais uma vez que eu ia perguntar Mais um episódio do nosso querido Assassination Classroom O famoso, né? Vamos matar meu professor, né cara? De leves E cara É, só pedir para a galera A gente dar aquele likezão maloto Não deixar de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho e pressionar um membro Vai ajudar muita gente E também, é claro, né mano? Deu melhorar o canal secundário aqui também Com certeza, é só dar uma olhada Tem muita coisa Quem puder se tornar membro Inclusive vão ter mais aí de 300 vídeos exclusivos Vale muito a pena se tornar um, tá bom? Pessoa que já é membro É só agradecer pela força Você está ajudando demais Agradecer em especial Gabriel, Wally, Song, Shang Valeu por ajudar o canal Vamos lá, né cara? Exato, rapaz Como foi muito, muito, muito Incrível Que vocês estão pedindo De verdade mesmo Só temos a agradecer Meu fundo do coração Vocês são brabíssimos Agradecer o Gabriel O Wally, Song, o Shang Muito, muito obrigado E cara Sem mais delongas agora, mano Bora lá? Bora Então manda uma rechazinha E let's go, cara Vamos lá, velho 1, 2, 3, vai 1, 2 Olha, de língua estrangeira Será que ele trouxe lá De Jets também dos Estados Unidos? Acho que seria mais Inglaterra, mano Mais cara Que a gente é pura ali, né mano? Parece não Ele parece normal Parece Olha a cor da safadeza, né cara? Uhum Olha a cor da safadeza, né cara? Ahn Quer ver que ela vai ser É, pode ser um cara Encontrado, né? Pode ser da sua arte, né? Pode Olha lá Eu pensei que ela ia ser normal Pra ter uma quebra, mas não Nossa, assim, né? É, famoso poliglota Como você se sente, cara? Você já tá quase se tornando poliglota, né? Você fala português Você manjava do espanhol Começou a aprender japonês Só pra pouco, né mano? Você também, né mano? Tu fala inglês aí Também domina ali Outras línguas, né? Como é que tá teu alemão Que você tava estudando? Vixe Eu parei, mano Não deu, mano Muito difícil É, então Fiquei uma semana Só tentando Aí eu desisti, mano Ah, não Não pode desistir, pô Tem que Tem que Persistir Tem Tá pra ir na aula de educação física Ah Vietnã 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 Abandonou Olha só Os moleques vão se sentir mal Mas já bateu o sinal, né? Ah, mano Mói esculacho, mano Quem botou essa mulher aí? Olha lá Mói esculacho, pô Ah, então Vou perder metade das aulas de inglês, mano Pra merda Vão Que isso? Que isso? Que isso? Ah Ah É Se você vai pensar Realmente, né? Ela usou ali o beijo A outra ficou tão sem reação Que, né? Emoleceu, tá ligado? Foi Posso te falar uma coisa? Não sei se você notou O quê? O nome do protagonista É Nagisa, né? Não fala em nome comigo, mano Que eu já esqueci o nome O único nome que eu lembrei é o couro Ah Vai continuar Então Aí, ó O cabelinho azul Sabia que, na verdade É ele, não ela? Sério? Aham Não, eu percebi Que ela já tá tratando ele como homem Mas É Então, é Mas Mas eu Não, mas realmente é Pode ser de um erro, tá ligado? Dela ali, tipo E ele E ela deixou eu passar Tipo assim É, me falaram, cara Nos outros IP A gente tava achando Mas não é, velho E não parece, né, cara? Não parece, mano Ah, quem não vê cara Não vê coração, né? Que é isso Ele lirou Que ele lirou pela cara Eu achei que ia ser Combina Não Pode falar Pode falar Eu sei que você tá chocado, mano Não, não É que parecia muito Que combinaria Ser uma protagonista feminina Tá ligado? Por isso Aquela expectativa Ah Ah, o governo Vai deixar as crianças E o bandido junto Não Que bela, né? Tudo bem que o mundo inteiro Tá em jogo, né? Que otários Faz tudo de graça É, mandaram café Vietnã Eita Ih, acho que ele jogou Algum bait E ela já mordeu Tá vendo? Ela pediu café Vietnã É, eu acho que esse parque Já tá meio ligado, hein, mano Porque ele trouxe o bagulho errado E ela nem Nem lembrou Tá ligado? Não Então Cara, pra mim O anime tá todo diferente Agora Sabendo o que eu sei Pois é Mano É que o cabelinho O cabelinho engana muito, cara Parece um cabelinho feminino, né, velho? Parece Acho que eu tava falando isso Acho que eu tava falando isso Mas ela tá só na mente É É, ela vai usar, né? Ela vai usar o emocional dele, né? Vai Nossa, olha o tamanho É o minigã, velho Rapaz Você sabe quem nunca Cairia num bait desses? Alô? Trompeu de gado Minha boca, velho Tava ocupado Removendo ele Cara, sei muito O que você tava falando, velho É que não dá pra falar Com o perdi Vai acabar engolindo, tá ligado? Nossa, já explodiu tudo Foi Ah, mas ela Boa Aí não, cara Aí ela Realmente tinha a chance E vacilou Não 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 Ela teria conseguido, mano Caramba Mas eu acho que não Acho que se ele fosse Esse real risco Ele não ia Mas, cara Assim, né, mano Mais de quase Já pronto Contra esse pado Nem exclusivos E aqui, mano O próprio clássico Bem antecipado, né, cara? Uhum Ó, tá vendo? Mesmo que fosse A bala de bolinha É, ele ia anotar Ele ia se ligar Então E ela não é da escola Ela iria Ele pode vir na graça Se ele quisesse Pode Ele não vai, né? É, porque eu tô falando Mesmo que o tempo acabar Ele não vai destruir a terra Porque ele não Não é assim, entendeu, né? Uhum Cara, o que que tá fazendo Essa barraca? Ele tá todo rosa, tá? Não só as braças Não só a cabeça Ah Nossa, cara Que susto, velho Que susto, mano Que susto, cara Pois é, né, rapaz Sei lá Mas você não fez alguma coisa Então, mano Mas você tá vendo, mano É por isso que eu falo pra você Que ele, mano Mesmo que a bala de zé Ele não vai destruir a terra, mano Porque ele não é evil, tá ligado? Se ele fosse evil Ele não pode machucar as crianças Ele não pode machucar quem tá do outro lado Alguma vez já mostrou ele sendo violento Com alguém? Nunca, tá ligado? Então Mano, a tradução tá errada Você viu, né? Eles falam um beat É E botam a jelly, velho É isso que eu tô falando, cara Se o mundo vai acabar Você não tem vestibular ano que vem Porra Não tem por que ficar na escola, velho É isso que eu tô falando pra você Ela falou Você vai se preocupar com o vestibular Se o mundo vai acabar É que é aí que tá a questão Eu não acho que ele teria essa coragem Então Não vai, né, cara Vai tomar uma pavora É protesto Eu tô mútuo É, greve Revolução Será que parece que ele não sabe a presença deles aí, né, mano? É, de suave Só que ele não tá nem aí Ó, dedicação Caramba Você é louco, mano Isso daí de fazer pra cada um Nossa Conversa Você é louco, mano E aí Toma Toma É mano Humilhou É Vai virar uma personagem recorrente mano Pode ser que vire cara Começar a aprender com eles também coisas e tal É vai vir reforma de que é É Vai dar aula Caralho Meteu essa mano Meteu essa Que que é isso bicho Esse anime Então Não Assim Idade Eles tão se formando né Eles já tem o que 17 anos aí 16 né Não sei Não é uma coisa fora do padrão É Mas não é uma coisa Tipo de aula de aula né cara É então Tá vendo o Brasil Brasilzinho Pode ter vindo né É Eu pensei no Johnny Depp Na Lara Croft Cara Johnny Depp Não Pô Jack Sparrow É O Johnny Depp é o ator né Mas eu entendi Rapaz 리Mc Rapaz Uma dessas aí Rapaz Uma dessas aí Rapaz Rapaz Cara, essa sala é muito bonzinha, cara. Demais, ó, isso é louco. É, é que você nem se passa no Japão, né, mano? É, não vão deixar não, mano, pegou. É, enquanto falando, mano, aí uma sala não vai se mudar, tá ligado? Ela vai chegar e você vai embora de um jeito, os alunos também. Olha, acho que foi ele que pediu, mano. É, mano, é porque eu tô falando, tipo assim, a gente tá achando bem claro que não vai explodir o mundo. Pra que eles não precisariam falar inglês pra ter uma conversa com estrangeiros se o mundo vai acabar? Não tem sentido, tá ligado? Exato, né? Esse monstro nos tem em todos os tentáculos, né, cara? Pois é, legal, mano, legal. Tem uma coisa com essa frase aí, né? O monstro nos tem em todos os tentáculos. É, cara. Você teria medo de estar num tentáculo aí do monstro, cara? Eu teria, cara. É, é complicado, né, mano? O que mais você tá ali de boa, de repente, tem que ter um monstro. Foda, eu tenho medo também. Mais esse rapaziada aqui ali, se não me deixou em coração, esquece de deixar aquele likezão, comentar o que tá achando. Se quiser seguir nossas redes sociais, tem o nosso Instagram aqui embaixo do canal e os nossos particulares. E é isso, né, cara? Quer acrescentar alguma coisa? Não. E então, rapaziada, muito obrigado. E valeu. Falou.